E pra isso aí, tá com o focinho pálido, eu quero saber se você vai, vai pra cá, vá, amanhã cedo, já tá aqui na minha cama Quando ele fica doentinho, o focinho dele fica pálido, que é bem rosadinho o focinho dele, vai pra cá rapaz, toda vez que eu vou gravar pro seu focinho, você fica, vai pra cá pra mãe ver, pra mãe mostrar Se eu fosse um pálido, eu vou dar essa vitamina aí, que eu já dei, parei e vou dar de novo É meus amores, aí eu tô cortando os temperos pra colocar pra fazer o meu feijão, né, o meu feijãozinho com bucho como sempre, aí eu comecei a refogar o bucho cortado inteirinho Aí eu vou botar nos temperos, aí eu coloquei pra cozinhar ali o bucho primeiro, dá uma cozinharada Aí agora aí eu vou botar no feijão, né, e se não o feijão cozinha, o bucho fica duro, né gente, que bucho é duro Não é isso? Aí eu arrocho o água aí, pimenta do reino, colorau, corante, páprica, como vocês quiserem chamar Aí aí como ficou meu feijão, eu boto cenoura raladinha também, viu gente, pra meu feijão eu coloco Pra reforçar as vitaminas, os nutrientes, né E aí eu comecei a assar meu camarão pra fazer a moqueca, né E aí já tô descascando, pensa num negócio ruim, vixe, meu pai de céu Quem gosta aí de fazer esse serviço? É, minha gente Eita, mas tem que fazer, quem quer comer tem que fazer, né E aí, os temperinhos chegam tá bonito, né Refoguei esses temperinhos aí, aí coloquei os camarãozinhos aí Ficou uma delícia essa moqueca, ui, se ficou, ó, meu pai Né, agora aí, aí, deu uma fermentada Camarão não pode cozinhar muito não, viu gente, senão ele fica crespo, meio duro Agora aí eu vou colocar o leitinho de coco, né Coco mesmo natural Coco natureba, né, meu povo E aí, aí, que delícia maravilhosa, ó Beleza de Creuza É isso, aí, aí, caldo cruz, maravilhoso Ficou uma delícia, viu Aí, por aí, mais quento, né Com mais, é isso, porque eu já tinha botado, né Mas, com mais, é delicioso, pra ficar mais uma delícia E aí, é meu leitinho lindo, maravilhoso, brincando, né E aí, foi durante a noite Que eu tava ouvindo música, sonzinho, maravilhoso Mas, só que não pode mandar direitos autorais, né, gente Tava curtindo o sonzinho à noite E é isso, fui Fiquem com Deus, todos nos dias Amém Amém.